E aí, mas o moleque não tira nada a ver E na favela serão de revoltores O atendimento sai do corador Olha seu todo O corpo que tá sovendo a cintela E o primeiro vai demorar na favela E na cada dia que nós vamos encontrar A invasão dos todos e você Pergunte a minha favela assim Onde o coração tem a vida e a dor A violência tem o corador O pé é tão forte e acontece sempre Será que os culpados são aqueles E aí, mas o Senhor quer sugerir Milagres de mal, a gente do outro lado E aí, mas o que é que é que é Onde o corpo que tá sovendo a cintela E aí, mas o que é que é que é que é que é Onde o corpo que tá sovendo a cintela 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 Música Música